Quinta-feira, 15 de setembro. Boa tarde, investidor. O Ibobeixo opera entre perdas e ganhos, em linha com o mercado externo. As bolsas de Nova York restam cautela, em compasso de espera pela decisão do Federal Reserve na semana que vem. Indicadores econômicos divulgados hoje ajudam a calibrar as apostas para o aumento de juros do Banco Central americano. As vendas no varejo dos Estados Unidos subiram inesperadamente em agosto, ante o mês anterior, enquanto o Índice de Atividade Industrial Empire State subiu além do esperado em setembro. O cenário internacional ofusca os números do IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, considerado prévia do PIB. Divulgado hoje de manhã, o indicador mostrou alta de 1,17% da economia brasileira em julho, ante o mês anterior. A projeção era de 0,30% de alta mensal. As ações do setor de varejo chegaram a ocupar o posto de maiores altas do Bovespa durante a manhã, mas não sustentaram o desempenho diante do impulso na curva de juros. O setor de tecnologia também recuí em bloco por conta dos juros, à exceção da Positivo. A companhia é uma das maiores altas do Bovespa. As ações acumulam valorização superior a 10% na semana. A Embraer é outro destaque de alta no índice. A companhia anunciou o início do processo de captação da Ogma, subsidiária da Embraer em Portugal, para executar suporte e manutenção de aeronaves. A operação também vai permitir futuras modificações que atendam aos requisitos de clientes. A Ogma será a primeira empresa com essa tecnologia na Europa, Oriente Médio e África. A Embraer também assinou um memorando de entendimento com uma controlada dos fundos Apolo, para receber até 1,5 bilhão de dólares em investimentos. Os contratos futuros do petróleo reagem negativamente ao ambiente em incertezas macroeconômicas. As petrolíferas brasileiras acompanham o viés negativo e ficam entre as maiores baixas do Bovespa. Já as mineradoras e siderúrgicas operam sem sinal único, com a Vale entre as maiores altas do índice. O minério de ferro subiu 0,70% na bolsa chinesa de italiano. A Sabesp é uma das maiores baixas do Bovespa, após o banco UBS rebaixar a recomendação da companhia, do equivalente à compra para a neutra. O preço-alvo é R$ 60,00, 20% acima do fechamento de ontem. A Qualicorp também é destaque negativo. O Credit Suisse manteve recomendação neutra para os papéis da companhia, mas cortou o preço-alvo pela metade, de R$ 18,00 para R$ 9,00. Para assistir ao Minuto Trade News, assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da BRA no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. E não esquece de deixar o like aqui no vídeo. Para acompanhar reportagens e conteúdo especializado de mercado financeiro, acesse o site do Trade News. Você também pode acessar o acompanhamento do mercado em tempo real, no site da BRA e BS. Os links estão aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã! Bons negócios e até amanhã!